Dança aqui é coisa muito séria. Os ensaios são puxados. As apresentações são grandiosas para até 15 mil pessoas. A Carla Maia já gostava de dança antes de virar cadeirante. Voltar a dançar era um sonho que ela começou a realizar quando encontrou o coreógrafo Wesley Messias e fez uma aula. A partir dali decidiu criar o grupo Street Cadeirante. E aí foi a luta para conseguir os cadeirantes, né? E aí eu comecei a botar nas redes sociais, espalhar para amiga, falar com outras conhecidas que pudessem chamar outros cadeirantes e fomos agregando. Cada uma chamava a outra e vinha a gente pela rede social, eu encontrava um cadeirante na rua e eu falava e aí, você não tem vontade de dançar não? E é com exigência profissional que o Wesley treina essas bailarinas para mostrarem no palco arte sobre cadeira de rodas. Eu acho que quando você está num palco tem que ser uma coisa mágica e especial. Quem está assistindo tem que ter a sensação que pode fazer aquilo, mas aquela pessoa que está ali está fazendo uma coisa que ela talvez não consiga fazer. Aí eu perguntei para as meninas, vocês querem subir no palco para olharem para vocês e falar nossa, que bonitinho as cadeirantes se mexendo? Ou vocês querem subir no palco e arrasar como artista? Então a exigência é de artista. Se elas escolheram ser artistas, esse é o peso. Eu particularmente gosto muito dessa exigência dele. Ele exige muito, isso é muito bom para a gente. Faz com que a gente saia da nossa zona de conforto também. E tanto que ninguém desiste, né? Está todo mundo por aqui. E acaba assim que a gente mostra um espetáculo, a gente faz um show. Cada uma aqui veio buscar uma coisa diferente nesse grupo. Tinha quem queria voltar a dançar, quem queria melhorar os movimentos motores, ou simplesmente quem estava buscando diversão. Mas elas encontraram muito mais do que procuravam. Ana, o que a dança trouxe para você? Bem, eu sou a mais recente no grupo e a minha lesão tem um ano. Acima de tudo, eu sou grata à vida. E hoje eu sou grata por participar do Street Cadeirante, que trouxe para mim a certeza de que na cadeira de rodas a gente pode muito mais. A vida não termina quando você está aqui sentado. Muito pelo contrário, a gente pode tudo. E o que a gente precisa entender, as pessoas precisam entender isso, que não é uma cadeira de rodas que vai te deixar parada. Você tem vida em todo lugar. E vida na cadeira de rodas. E o que a gente precisa entender, é uma cadeira de rodas que vai te deixar parada.